O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Com pretexto o motivo pra voltar Não tem mais eu já sinto vontade Eu sou a boca juntas e o calor No nosso lugarzinho de amor Tá reta, se tá frio, é noite Eu sou a boca juntas e o calor E a mão são colchando pra ligar E nós tem 6-0-4 pra falar Sei que sabe, amor E a gente fica junto todo o tempo Pois assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Corajão Exclusiva Sucesso Inscreva-se Inscreva-se